Não vou falar, eu não vou falar, ah, foi o Bolsonaro que te traz, não, não, não. Você acha que você faria diferente, tudo diferente? Faria tudo diferente hoje. Até mesmo porque assim, eu quero perpetuar, vamos falar, eu tô no teu lugar. Eu, Marco Cobra, quero perpetuar como deputado federal. Só que eu não quero me indispor com ninguém, mas eu quero continuar, porque eu sei que eu vou poder fazer bem pra muita gente. Pra muita gente. Faltou essa malandragem pro Frota. Faltou porque eu entrei, mas também vocês têm que saber que eu entrei lá fazendo parte da tropa de elite da frente lá, entendeu? A tropa de frente da elite é a tropa da guerra, é o que se expõe, é o que vai falar, é o que sai na porrada com outro deputado e o caralho, entendeu? Essa tropa, tem essa tropa, aí tem a tropa que fica só nos ofícios. Vou fuder o Cobra lá na Corregedoria. Vou fuder o Cobra aqui, mas porra, Cobra, tá tudo certo, entendeu? E tem a galera que do morde a sopra. Que porra, o bicho pegou aqui, eles vêm pra cá, o bicho pegou aqui, eles vão pra lá. Que é o tal do Centrão, que são 364 deputados, meu irmão. Que porra, pra eles é o seguinte, não interessa se é Vasco ou é Corinthians, não interessa se é Palmeiras ou é Flamengo. Se foda. Como que vai ser o jogo? Ele tá torcendo pro time que vai ganhar. Ah, então vamos aqui. Ah, não, vai ser o jogo, vai ser aqui. E esses caras se perpetuam lá dentro. Sim. Entendeu? Porque eles não se expõem, eles não saem na porrada, eles não entram em confronto. Por que que ele fala? Porra, meu irmão, por que que eu vou entrar em confronto? Eu tô aqui bem pra caralho, entendeu? Vai usando as emendas? Porque a emenda, na verdade, vai fazer ele se reeleger. Não, a emenda é pra isso. Acabou. Eu vou usando as emendas aqui, eu vou trabalhando ali, eu vou aqui, eu aperto e caralho, tudo bem, uma hora eu tenho que subir lá, eu falo, mas ao mesmo tempo que eu falo, depois eu desço e chego pro deputado e falo, deputado, não é nada pessoal, desculpa, mas eu precisava falar, pô, tá tudo certo, depois vamos tomar um café, caramba, e pá, 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 Ali eu vivi intensamente na minha vida um reality show, vários reality shows, e vocês sabem disso. Ali é um reality show, meu irmão, com protagonista, antagonista, mocinho, bandido, por capítulo, por episódio, hora que tem que esquentar o pau, porque na hora que tá tendo uma votação, por exemplo, tá tendo uma votação, e o bicho tá pegando pro lado do governo, meu irmão, o presidente da Câmara pega aqui o celular, cobra, incendei a Câmara, aí você, presidente, tempo aqui, por favor, olha, eu acho que o deputado Netinho, ele tá completamente errado nessa colocação dele, e quando você fala o nome dele, você vai dar direito a ele te responder, então já é cinco, deu cinco dele, já ganhou dez, e a votação tá rolando lá, entendeu, aí pô. Tá tirando o fofo do... E a primeira coisa que o Netinho vai fazer, o deputado Netinho vai fazer é isso, ô, presidente, ele citou meu nome, eu quero direito de resposta, não, direito de resposta pro deputado Netinho, aí ele tem cinco minutos, aí ele tá batendo, entendeu, e aí vem o outro e entra, e ali é um teatro, meu irmão.